O maior objetivo do Sprint IDP é proporcionar uma experiência de mercado de trabalho para os nossos alunos. A gente está conectando eles a diversas empresas aqui de Brasília para desenvolverem alguma solução inovadora para essas empresas. Eu não esperava que a faculdade fosse ofertar algo assim, principalmente no terceiro semestre. Eu acho que foi algum diferencial do IDP que eu pelo menos não vi em nenhuma outra faculdade. E eu fiquei bem impressionada com isso, porque abre bastante portas ainda no período da faculdade. E eu estou muito ansioso para entrar nesse projeto, para colocar tudo o que eu aprendi na faculdade em prática. Eu acho que essa é uma oportunidade muito boa que o Sprint está dando para a gente. Então eu quero ter esse momento de poder literalmente lidar com os problemas e poder arranjar solução para eles. E ter noção de trabalho, de mercado, lidar com pessoas, é questão de liderança. Então eu acho que vai ser uma experiência bastante interessante para mim. O maior benefício do Sprint IDP para os nossos alunos é entregar uma experiência para eles de mercado de trabalho, mas ainda na graduação.